Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a loja, quais são os melhores pacotes para você investir porque a gente tá ligado né, dá para pegar 11 fragmentos de livro azul toda semana, totalizando 44 por mês mas sempre sobra pontinhos, a GTA tá fazendo, aumentou bastante a quantidade de pontos para ser recebido aqui então antes de eu apresentar os pacotes, eu vou mostrar as formas que nós temos diariamente para quem ainda não está acostumado nos eventos do aplicativo, primeiro você vai ter as tarefas, tá certo para ganhar pontos, você vai ver três postagens, curtir três postagens, compartilhar em qualquer lugar você sempre clica em andamento para você ver e também tem enquete, essa daqui eu não consigo completar toda semana porque tem que alguém abrir uma enquete e eu participar, então você vai lá, entrei no post aqui já coloquei, já entrei no post e já dei um like então você faz isso aí três vezes, super de boa, aqui ó, dei um like, entrei no post para compartilhar, você clica aqui, que você vai conseguir compartilhar super de boa fazer essas missões, beleza? além dessas missões, vocês também terão o centro de benefícios, o login diário você clica aqui em entrar, você já vai ganhar esses pontos aqui se você ficar um dia sem logar, você volta para o dia 1 e temos a roda que você consegue fazer três vezes por dia eu já rodei a minha roda aqui, vai para o sorteio, inicia, faz três vezes, vai roletar a roda aqui para você ganhar pontos diariamente também, beleza? e também tem no tópico PK, tópico PK e é uma enquete que é a cada três dias e meio, se eu não me engano, dá para fazer duas vezes por semana, tá certo? e você vai ganhar aí pontuações só para você colocar aqui, ó você vai participar da enquete, vai colocar um comentário e pronto você ganha aqui, ó, deixa eu ver aqui no parque, se eu penso, já resgatei as minhas recompensas e vai ficar visível aqui eu ganhei aqui, ó, 150, 300 pontinhos então dá para ganhar mais 600 pontinhos aqui beleza? então dá para conseguir mais de mil, fácil agora a gente vai lá para os pacotes e a gente vai ver qual que são os melhores pacotes para investir, beleza? mas antes também gostaria de reforçar para vocês que sempre tem algum evento que dá para ganhar pontuações extras também igual tem esse daqui que eu ganhei 600 pontos nesse Legend of Glory eu vou deixar até o vídeo indicado nos cargos aí que eu postei lá no NemLives, tá? para vocês darem uma conferida ou no comentário fixado eu devo colocar no comentário fixado aí para vocês o que eu consegui nesse evento então eu consegui 600 pontos assim, ó num tapa vamos lá então em loja para a gente dar uma conferida e avaliar aqui quais são os pacotes mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar, beleza? então vamos aqui no primeiro pacote esse primeiro pacote ele vai dar XP, gema avançada e um cosmo aqui fala que você pode pegar uma vez por semana é um pacote bem interessante principalmente para quem está juntando gemas e é um preço baratinho o wiki é uma vez por semana tem pacote que você pega uma vez por dia uma vez por semana uma vez por mês uma vez por conta e você ganha também um cosmo de SS1 então esse aqui é bem interessante principalmente para quem está iniciando no game para mim já é ruim mas para quem tem aí poucos meses de conta não fechou ainda andares masmorra né andar 11 e dificuldade máxima pode ser até interessante não roda o gatinho full fechou? é um pacote bem interessante mesmo esse daqui que pula do 0 para o 3 esse pacote ele custa 10 mil pontos 10 mil pontos você demora uns 4 meses sei lá para juntar ou mais então é bem caro mesmo o que você vai ganhar aqui? volume de habilidade vai ganhar 200 flores e 50 refinos pelo preço eu não acho que seja interessante dá para comprar uma vez por mês também mas esse aí é o pacote eu não acho que vale a pena porque é muito caro no meu ponto de vista esse daqui como vocês puderam ver a gente tinha lá um de 50 que dava cosmo dava uma gema permanente aqui é uma gema temporária só dá para comprar uma vez pela conta assim ok você está dando tiro no banner e tal você vai lá gasta 50 pontinhos beleza é uma vez por conta só mas logicamente você compra quando você está dando tiro no banner não faça esse favor esse pacote aqui o Hustlers Pack 2 ele vai dar ele vai dar oitavo sentido galera isso aqui é poeira pulso e gemas tel não acho que vale a pena porque dá para você farmar por vigor então o que você consegue farmar por vigor não vale a pena então são esses itens aqui é barato é barato 300 pontos e dá para comprar uma vez por semana para quem está querendo despertar o oitavo sentido num desespero então por isso que eu não acho que vai ser tão interessante isso daqui e vai ter um momento na sua conta que isso aí vai sobrar depois que você upa todo mundo seis estrelas e tal deixa full você vai upando aos poucos então por isso que eu acho que não vale a pena agora vamos ao pacote raro 2 o pacote raro 2 ele é um pacote muito muito interessante principalmente que tem até um ano de conta esse pacote aqui é fantástico dá para comprar uma vez por mês ele dá o murmuro dos deuses o que é o murmuro dos deuses é o item mais raro do jogo é o item para upar os deuses então aqui você consegue upar até o level 3 gastando o oitavo sentido na medida que você vai upando o oitavo sentido dos seus personagens você consegue material para deixar aqui level 3 beleza? super de boa porém no level 4 e no level 5 você vai precisar desse murmuro dos deuses que você ganha atualmente chegando no lendário uma ranqueada mesmo uma vez por mês quando reseta e quando chega um personagem novo tem um treinamento então ganha também um murmuro extras então para chegar no level 5 você vai precisar de 10 aqui no level 4 você gasta 10 e você vai precisar para deixar no level 5 mais 20 então você gasta 30 murmuros dos deuses então se você pega em um ano 12 lendários e 12 pega todos os banners faz todos os treinamentos você ganha 24 murmuros dos deuses ou seja em um ano você não consegue colocar nenhum proteção dos deuses level 5 beleza galera? então é um pacote muito muito importante e você pode guardar também para um futuro proteção dos deuses que bom que eles não lançam tantos assim porque é muito difícil eu acho que se eles lançassem mais deveria aumentar também a quantidade de murmuros dos deuses esses aqui jamais vou colocar os outros 3 aqui level 5 então é isso esse pacote aqui lindo dá para comprar uma vez por mês e nesse quesito a gente consegue 36 murmuros por ano deixar um level 5 por ano é um item muito raro então é isso então muito bom esse Harry Pack aqui fica uma recomendação esse aqui é um dos melhores pacotes dá para você gastar no Libra Azul que eu ainda vou apresentar para vocês e economizar para esse ou você prioriza esse e o que sobrar depois você gasta nos demais pacotes beleza? o pacote raro 1 ele vai dar aqui volume ou tem para receber volume de habilidade vezes 1 20 gemas avançadas e vai dar pedra do fortalecimento e pedra do desejo de fortalecimento eu acho não tenho certeza mas eu acho que é isso daqui pedra lá de fortalecimento de habilidade pedra de fortalecimento de vontade é um item que é raro de se conseguir esse daqui demora demais você culpar mas um jogo te dá muito te dá muito então você pode conseguir isso por evento pode conseguir por diamante todo mês vem quando atualiza melhor dizendo a vontade estelar vai vendendo isso daqui por diamante se você gerenciar seus diamantes dá para você conseguir adiantar bastante isso daqui esse rostinho não vale a pena a gente consegue ir lá no dividir na aba crescimento é um amarelo mesmo mas eu acho que é 30 mil muita coisa volume de habilidade e uma avançada também nem para iniciante nem para endgame só se você tiver infinitos pontos GT que vale a pena esse aqui é de 500 pontos pacote 1 aqui esse pacote ele é interessante principalmente para iniciante para quem ainda tem muito muita armadura para despertar você vai conseguir tem poeira de oricalco 3 poeiras divinas que é equivalente a 30 poeiras de oricalco melhor dizendo e vai conseguir um baú raro então o baú raro é como se fosse poeira de oricalco então você vai abrir os seus baús raros para você gerar uma poeira para você e você dividir isso para você conseguir poeira de oricalco então literalmente é isso daí que serve para você beleza por exemplo eu já tenho 75 caos de poeira como? dividindo baú tá galera então é bem interessante principalmente para quem está começando o jogo eu já tenho um pacote de 5 mil que é muito bom ter esse pacote de 500 que é muito bom também beleza esse pacote é o pior pacote de longe dá para comprar uma vez por dia você ganha pelo que eu entendi um fragmento de um SSX mil mil para você conseguir um se fosse mais se fosse 10 fragmentos e tal nem acho que até 10 fragmentos seria caro mas pelo menos uma vantagem porque pô um personagem SS e tal para você conseguir uma cópia dele é como se fosse dois livros azuis ou 60 fragmentos azuis caro eu acho que isso valeria a pena se fosse pelo menos uns 30 fragmentos uns 30 fragmentos então de longe não vale a pena é muito ruim então pode skipar esse daqui esse também é um outro skip porque ele é RNG você dropa um cópia no SS de dois sub-atributos iguais ou é a chance de vir um duplo speed pô é uma chance de vir um duplo speed mas a gente sabe que o speed a coisa mais rara vai aparecer 500 pd 500 defesa 500 não sei mais o que para você duplo speed roubo de vida são coisas bem raras de aparecer no drop rate então talvez você tem que comprar uns 30 desse daqui para conseguir é como se fosse uma benção da reencarnação aquele evento de criar cosmos tá então é isso é literalmente aquele evento de criar cosmos só que vai vir em baú então dá para você comprar uma vez por dia mas eu acho que vale a pena tá porque se você comprar isso todos os dias você vai deixar de comprar os outros e como dá para você ficar farmando no altar e tal vai vir aleatório vai vir aleatório mas enfim né vida segue ou você junta para a benção da reencarnação esse aqui também é o outro pior também é pior ainda esse aqui você ganha um um fragmento de um S aleatório aqui e como é baú vermelho eu acredito que possa vir exclusivo de banner não tenho certeza mas é muito ruim então não vale a pena de forma alguma beleza ó esse daqui é pacote de flores flores é sempre bem vindo para aqui já fala quais que você vai ganhar mas sei lá eu acho que flores é uma coisa muito comum a gente sabe que flores é um infinito você vai farmar flores ao infinito eu já tenho dois anos e meio de conta não tenho nenhum templo full até hoje flores sempre fará falta mas eu estou ligado que a galera vai esquipar isso aqui porque flores também é um item que a gente consegue muito mais fácil mas sempre dê atenção para flores tá aqui é outro pacote de flores também tá é sempre importante sim se você tiver ponto de item ao infinito vai valer a pena vamos ver aqui dá para comprar diariamente inclusive esse aqui é o melhor pacote você entra logo e você vai ganhar ele diariamente você ganha aí de 10 a 60 de vigor ou 60 gold tá então é isso você entra todo dia no aplicativo da GT tá fazendo suas missões diárias e pega sua estamina grátis aqui né você ganha uns 100 de vigor de graça aí mais ou menos toda semana com isso tá esse aqui é o mais utilizado da galera você ganha 11 fragmentos dá para comprar uma vez por semana também então tem os jogadores que compram esse daqui e depois vai pensar no que que vai comprar para quem é muito pechum talvez não faça tanta diferença você comprar fragmentos de livros azuis você pode ir nos outros itens como do murmuro dos deuses que eu citei para vocês e murmuro dos deuses a GT nem vende se eu não me engano às vezes já apareceu em... não às vezes vende mas é bem raro também como é que fala a medalha do lutador já vi a medalha do lutador vai ter que gastar uma grana ferrada aí no medalha do lutador para pegar o murmuro dos deuses isso aqui fica mais gratuito mais acessível aqui no aplicativo da GT então isso aqui é o que os free to play mais gostam de utilizar você consegue 44 fragmentos por mês que é 11 por semana então é mais é um livro e meio por mês praticamente você ganha aqui para ocupar nossos personagens que vivem flopados tá esse daqui é outro aqui é horroroso esse daqui não entendi o preço até hoje você ganha uma gema temporária por 500 e acabou né no caso dá para comprar diariamente né ao contrário dos outros pacotes acho que não dá para comprar diário acho um lá que é uma vez por semana uma vez por mês não tenho certeza mas é isso é horroroso essa gema podia ser vezes 10 pelo menos mas não é vezes 10 então é tosco não entendi o preço disso até hoje para falar a verdade vamos para o penúltimo pacote aqui é um pacote caríssimo 10 mil ele tem uma vibe até interessante mas ainda vale mais a pena você gastar nos fragmentos de livros azuis tá dá para comprar uma vez por semana qual que é o lance ele te dá deixa eu ver aqui vários volumes de habilidade já falo dos personagens aqui milo divino chaka eu acho que deve ser o araya chique não dá para ter certeza né porque temos dois chakas no jogo camus eu acho que seja o camus divino não dá para saber o shura que eu acho que deve ser o sapuri o aiora que eu acho que deve ser o divino e o doco que eu acho que deve ser o divino não é possível que eles vão dar os personagens normais né então eu acho que deve ser dois divinos aqui e assim pô é legal né porque se você pensar que é 1 2 3 4 5 6 volumes de habilidade seria 50 vezes 6 180 fragmentos de livros azuis e dá para pegar aqui beleza e se você pegar 10 vezes ao de 11 11 vezes 10 você teria 110 70 fragmentos a menos né aqui vamos arredondar para 4 livros aí você teria 4 livros que você poderia selecionar em quem você quisesse e aqui você tem 6 livros mas já se selecionava um por um sendo que tem um Ayori Divino que eu nem compro o Ayori Divino já tem volume de habilidade no Mercado Arena de Honra então aquele 180 já cai para 150 aqui também e talvez e tu areia chique também que já tem no Mercado Arena de Honra tem lá na troca limitada se eu não me engano não sei se ele saiu agora já cai para 120 então assim é um pacote bem ruim mesmo é se você for muito pechuin e tal tá querendo para todos esses personagens tá no início do jogo é uma opção não sei se todos são divino tá ou divino é vai ser legal se não for vai ser flopadíssimo e temos esse pacote que é um pacote interessante caríssimo pacote mais caro do jogo 30 mil pontos GT e você ganha um cosmo com duplo speed você consegue comprar esse pacote uma vez por mês porém ele tem alguns cosmos o que eu consegui traduzir aqui é árvore da ressurreição é Memphis cara Memphis eu não sei o que é esse aqui branches eu não sei o que é branches mas enfim esse é outro cosmo você pode selecionar um desses três cosmos para ter duplo speed se você está pensando em algum personagem com árvore da ressurreição que eu preciso de duplo speed é uma boa opção a Memphis você tem que pensar em personagens quase ninguém usa Memphis você tem que ter três Memphis ainda né para ficar interessante e esse branches eu não sei o que é esse branches mas enfim entrando no emulador da GT também tem aqui a parte dos pacotes né e aqui já está caduzido tá galera olha só pacote de 30k ele dá pedra de fortalecimento e pedra de as aquelas ponta que será mesmo livro azul tá certo aqui ele diz que o baú raro do de 500 falei para quem quer melhorar e sucesso adiantar dá dois baús não tenho certeza que eu nunca comprei beleza temos aqui o do murmúrio também dá livro de desenvolvimento na verdade o do murmúrio tá fala aqui ó instagram tome um então é livro de desenvolvimento é um livro roxo quatro estrelas tá certo galera e aqui também ó o de 10 mil tá caixa de flores e tranca e também passaram aí no que eu estou gravando esse vídeo em live que você pode comprar tanto o pacote do aplicativo da GT quanto do emulador da GT que eu vou deixar nos cards como faço para baixar o emulador da GT também que isso aí é para quem já tem o PC tá certo galera aqui tem bem menos pacote como vocês podem ver né que é onde eu jogo o CDZ também fechou o que eu posso destacar para vocês melhores então seria o vigor que é grátis o tome que é o volume de habilidade uma vez por semana 11 fragmentos tá temos aí o pacote do murmúrio dos deuses para quem eu acho muito difícil alguém com até um ano de jogo ter alguma proteção dos deuses level 5 então isso aqui poderá adiantar pra caramba aí a sua conta temos aqui o da poeira né de 500 pontinhos aqui também temos esses 50 de gema avançada que pra quem tá querendo juntar gema no início do jogo aí 200.xp pra quem ainda tá botando a galera aí pra 6 estrelas pode ser interessante ainda mais que é uma vez por semana não dá pra comprar todos os dias tá esses o pacote e o que sobrar seria mesmo flores se eu não me engano aqui é e flores são os melhores pacotes que temos aí então destrinchado destrinchado esqueci como é que fala a palavra agora de todos os pacotes eu espero que eu tenho inspirado vocês a saber gerenciar melhor aí seus pontos GT eu tô com 28 mil mas é porque eu só gasto mesmo nos fragmentos de livros azuis e como eu disse pra vocês vai acumulando tá eu não sempre dá mais de mil eu uso o aplicativo da GT tem mais ou menos uns 8 meses estamos em fevereiro comecei a usar em setembro se eu não me engano não é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro é fevereiro 6 meses e tem aí 28 mil pontos fora os mil que eu saí tirando aí por semana pra pegar os fragmentos do livro azul que eu acho que comecei a usar isso em outubro né então é isso Cavaleiros Amazonas comenta aí se você tem mais alguma dica sobre o pacote qual que é a sua qual que é o seu gerenciamento de recursos que você gasta aqui dos pontos GT beleza e fica como uma dica final é bom você ter alguns pontos GT sobrando porque já teve uma vez apenas evento usando pontos GT e tava valendo gastar pontos GT no evento era um gacha que você tinha que rodar uma roletinha para quem se lembra era um evento de cartinha você tinha que pegar cartinha das crianças e você conseguia pegar cartinha das crianças extras graças a pontos da GT beleza talvez a GT pode fazer algum desses eventos futuramente mas não dá pra garantir mas é isso vou fechando o vídeo por hoje que agora já tá gigantesco esse vídeo para mais vídeos que estão ligados vai ter alguns indicados nos carros um do comentário fixado esse aí na tela valeu e fui tchau